Chegou o bode É o bonde dos cachorros Tô indeciso na morena ou na ruivinha Só que as duas também é minha amiguinha No golfe topado tô cheio de maldade Quero afinidade atrás do pai Depois que rolar não vai explanar Pra amizade continuar No sigilo perigoso a gente vai se pegar No sigilo perigoso a gente vai se pegar Dentro do carro atrás do bailão Duas bloqueirinhas famosinhas do mundão Atrás do baile elas lepam elas dentro do carro do quadrão Só, só, cadão Quica de uma vez Vai que vai que vai que vai Faz o que a louca da tua amiga nunca fez Quica de uma vez Faz o que a louca da tua amiga nunca fez Quica de uma vez Quica, 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 quica de uma vez Faz o que a louca da tua amiga nunca fez Quica de uma vez Poca, 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 poca poca, 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 poca poca, poca, poca vai É o bordo Empurra, se joga Empurra, se joga Tô indeciso na morena na ruivinha só que as duas também é minha amiguinha no golf topado to cheio de maldade quero afinidade atrás do baile Depois que rolar não vai explanar, pra amizade continuar No sigilo perigoso a gente vai se pegar No sigilo perigoso a gente vai se pegar Dentro do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do bundão Atrás do baile, ela slappa, ela dentro do carro do patrão Só, só, cadão Quica de uma vez Vai, que vai, que vai, que vai Faz o que a louca da tua amiga nunca fez Quica de uma vez Faz o que a louca da tua amiga nunca fez Quica de uma vez Quica, 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 ela quica, ela quica Quica de uma vez Faz o que a louca da tua amiga nunca fez Quica de uma vez Poc, 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 vai É o roninho Empurra-se, Jó Empurra-se, Jó Empurra-se, Jó E aí Empurra-se, Jó